Está sendo realizada neste momento aqui na UEMA, Campos Pedreiras, uma preparação para os secretários de saúde que compõem a gerência regional de saúde que é localizada aqui na cidade de Pedreiras, com o principal intuito de diminuir a mortalidade infantil e materna no nosso estado. O governo do estado do Maranhão pediu para a gente fazer esse programa porque a taxa de mortalidade materna e infantil aqui do estado do Maranhão estava alta. Então a gente criou isso daí para exatamente baixar essa taxa e também para a gente ter o monitoramento das gestantes aqui no estado do Maranhão. Qual o principal público, o público-alvo de vocês hoje aqui nesse preparamento? São as gestantes de baixa renda aqui no estado do Maranhão que residem aqui. Vocês vêm realizando esse trabalho em outras regionais ou é a primeira é aqui? Como é? Como é que está funcionando esse calendário de vocês? Já estamos passando em regional e regional desde junho até agora. A gente vai até agosto fazendo isso daí. Já passamos em oito regionais e até agosto a gente está a previsão de passar mais em cinco até fechar o cronograma todo. Na sua opinião, qual a importância desse trabalho ligado diretamente às gestantes? Diminuir principalmente a taxa de mortalidade materna e infantil que o estado do Maranhão está muito alto aqui. A gente tem esse ponto principal, mas tem outros pontos secundários que é monitorar as gestantes aqui no estado do Maranhão. A gente dá esse incentivo para as gestantes que estão até 12 semanas para irem no posto de saúde numa UBS para exatamente a gente monitorar isso daí até o final da gestação dela. Somente até 12 semanas poderão participar? Somente até 12 semanas poderão participar residentes no Maranhão de baixa renda. Vai haver outras oportunidades que vocês virão aqui ou é somente hoje que estará sendo feito esse preparamento? Vão haver outras oportunidades. Por enquanto a gente está fazendo treinamento do sistema para as pessoas que vão mexer com isso daqui. Mas o gestor, tendo oportunidade, estão pedindo para a gente vir aqui. A gente pode vir tranquilamente aqui fazer outras coisas. Inclusive treinar novamente eles, se eles quiserem, a gente pode vir aqui tranquilamente. Nós estamos aí com essa capacitação aqui hoje no campus da UEMA. Aproveito para agradecer ao campus da UEMA, na pessoa da professora Carmen, por estar nos cedendo o laboratório de informática. É o seguinte, existe um decreto do governador Flávio Dino, a qual coloca os caracteres para o cadastramento dessas gestantes no projeto Sexta Básica Gestante, que é dentro do sistema mãe maranhense. E o que isso quer dizer? O que é mais esse cheque cidadão, esse cheque bolsa do governo do estado? É uma forma de incentivar e de encontro a redução da taxa de mortalidade materno-infantil. O Maranhão vem aí há muitos anos já, desde o início do nosso governador Flávio Dino, diminuindo essas taxas, tanto de mortalidade infantil quanto de mortalidade materna. E esse programa vem para fortalecer ainda mais essa redução nessas taxas, a qual a gestante faz o cadastramento, junto à Secretaria de Saúde do seu município, ou posto de saúde mais próximo da sua residência, e é enviado para a SES esse cadastramento, para que possa passar por uma análise e ver se aquela gestante se enquadra dentro do decreto desse projeto. Ela se enquadrando, ela estando dentro de 12 semanas de gestação, ela entra nesse projeto, ela tem que ser baixa renda e tem que residir no estado do Maranhão. Então são alguns dos pré-requisitos. Existem outros, eu estou dando somente alguns. E aí, mediante esse cadastramento e aprovação, ela vai receber o benefício de nove parcelas de R$ 100, que é um incentivo para que ela se alimente melhor, vá aos postos de saúde e mais. Às vezes as pessoas acham que é mais um projeto, um programa social. Só que o que a gente sabe? A gente sabe que muitas pessoas só vão às unidades básicas de saúde nas últimas. E aí, com esse incentivo também, o governo do estado visa acompanhar os pré-natais dessa gestante. Ou seja, ela tem que ter assiduidade, ela tem que estar regular nas suas consultas. Para quê? Para que ela possa ter o benefício das nove parcelas. Vamos um exemplo. Se ela foi cadastrada hoje, recebeu a primeira parcela de R$ 100, mês que vem ela não foi na Unidade Básica de Saúde, não fez o pré-natal, não passou pela consulta que ela tinha que passar. Então, automaticamente, o município vai ter que informar no sistema que aquela gestante não participou naquele mês do pré-natal. Então, automaticamente, ela já vai ser cortada no mês seguinte. Então, isso é um programa fechado, com uma fiscalização bem rígida, para que as gestantes recebam benefício. A Secretaria Estadual de Saúde atinge as taxas de diminuição de mortalidade infantil e materna. E que a criança nasça saudável e participando de um processo de acompanhamento médico, mensalmente, quinzenalmente. Rosângela, como é para você ver, em sua cidade, a implantação de um programa tão importante como esse? É muito gratificante, porque a gente vê o desenvolvimento da saúde em parceria com programas sociais como esse, que vem de encontro a essa necessidade das gestantes de estarem melhorando o seu acompanhamento com o pré-natal, incentiva para que as gestantes busquem o serviço de uma forma mais antecipada, para que também a gente possa ter a nossa parceria com a realização de um pré-natal de qualidade e o impacto que tudo isso pode causar com a redução da mortalidade infantil, a gente ter mais segurança na realização do pré-natal e de um parto humanizado, que vai impactar muito na vida daquela gestante e também da criança que está por vir ao mundo. É muito gratificante e o governo está de parabéns com essa iniciativa e nós estamos aqui nessa parceria para que esse projeto dê certo, já está dando certo e as gestantes estão de parabéns e nós como colaboradores só temos muito a agradecer por essa grande iniciativa do governo.